Música 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 E a fai eBFH o meu oube de Lago Amém jatando E a fai eBFH jeito Emigo é muitovesse De Note com mais clash Qual Farabaut vai falar Em raus pumpir Com mão de aflator Papalita do bebê, faz iliquefede Papalita do bebê, faz iliquefede Saúde nas ti a não, kukukate, aê kukate Saúde nas ti a não Saúde nas ti a não, kukate, aê kukate Saúde nas ti a não D이야, no Saúde nas ti a 형d Chaudi na ti, ti andri Bati chapa nao, tire fuku fomekwa nao Rai chufati gila lao, sakuta na gala nao Kajode sao, egi kwa na trane nao Nidhi na juco kamba nao, sadi papa sinama chao Bati chapa nao, sadi chapa nao Chaudi na ti, ti andri 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 Chaudi na ti, ti andri